Olá! No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre alguns comentários e dúvidas que vocês deixam pra gente aqui no YouTube. Bora lá! Queria começar esse vídeo dizendo o quão importante é pra gente os comentários que vocês deixam aqui, tanto pra fortalecer o nosso trabalho, quanto pra saber se a gente está no caminho certo, né? Se vocês estão gostando do conteúdo que a gente está postando aqui e pra saber quais são as dúvidas de vocês. São as dúvidas que vocês que movem a gente a buscar informação. Então, muito obrigada a todos vocês que comentam, né? Enfim, seja pra compartilhar que gostam muito da gente ou realmente pra dar alguma dica. Eu vejo que vocês se ajudam muito aí nos comentários, isso é muito legal. E aí hoje eu trouxe alguns, separei comentários, né? Inclusive os comentários que já foram respondidos, pra gente poder discutir aqui, conversar um pouquinho sobre eles e também depois pra eu ver qual que vai ser a repercussão disso aí pra vocês. Então vamos lá! O primeiro que eu separei foi o comentário da Júlia. E foi no vídeo falando sobre o shampoo pra cabelos secos. É possível deixar endurecer em outro tipo de forma e depois cortar como fazemos com o sabonete? Qual que é a diferença e por que que não dá pra fazer isso, né? O sabonete, a gente emulsiona ele e ele vira como uma coisa só, né? Um bloco, assim, sólido, duro. O condicionador também e por isso você conseguiria partir o condicionador. Mas já o shampoo pastilha, ele é feito por uma aglutinação de várias coisinhas, né? E ele fica como se fosse uma pastilha de ingredientes. Quando você parte ele no meio, a tendência é ele se despedaçar completamente. E não de forma, né, uniforme. Não vai dividir ao meio certinho. Então, por isso que é importante você ter um molde que seja unitário. E também tem a possibilidade que eu já falei no outro vídeo, né? Que é de você comprar um cano PVC, cortar um pedaço do cano PVC e prensar nele. Você pode forrar o fundo e fazer uma prensa. Assim, é uma forma de você ter uma forma mais barata do que investir na forma de silicone. O outro comentário que eu escolhi foi do Jeremy. Ele pergunta assim, qual o tempo de cura? E por que eu escolhi esse comentário? Bom, uma coisa que quando eu comecei a fazer sabonete, eu ficava com aquela coisa do tempo, né? Ah, eu preciso deixar o sabonete curar 30 dias. Ou, preciso deixar o sabonete curar 40 dias. Essa coisa da gente estar começando e ficar meio perdido. E querer saber coisas o mais certinhas possíveis pra gente poder não errar. E isso é muito legal. Mas o que acontece com a cura? Ela vai ser muito variável. E com a minha experiência, eu fui percebendo isso, né? Se você faz um sabonete com uma concentração maior, né? Com mais água ou menos água, isso vai alterar no seu tempo de cura. Se você põe argila no seu sabonete, isso vai alterar no tempo de cura. Se você usa mais óleos saturados do que óleos insaturados, isso vai alterar. Então, na verdade, o que você precisa avaliar é como está o seu sabonete. Você vai olhar ele, se ele tá firme. Se quando você... Você pode cortar uma lasquinha dele, né? Deixar um pedaço lá pra teste. E vai cortando lasquinhas dele. E usando. Ver se ele tá derretendo muito fácil. Se ele não está. Se você tá gostando da sensação da espuma. Então é isso. Não adianta nada você ficar com pressa, né? Usar o sabonete antes dele tá curado. E depois reclamar que ele se desfaz muito rápido. E é isso. Então, gente, independente de você fazer um cold ou um hot, né? O que você tem que sempre ter em mente? Como está o sabonete? Ele está de um jeito que tá bom pra você usar? Não está? A diferença é, no cold, você sabe que toda a água do sabonete tá ali ainda. E essa água vai ter que ser perdida. Mas no hot, por exemplo, se você resolve fazer um hot fluido, né? Fazer um hot process e utilizar mais líquido no final pra ele ficar bem fluido. Você poder fazer um design. Você vai ter que esperar quase o mesmo tempo do que um cold process. Aí você se pergunta. Ah, então pra que eu vou fazer o hot, né? Você vai fazer o hot porque você sabe que no hot process você vai colocar os aditivos no final do processo de saponificação. E por isso seus aditivos acabam ficando mais conservados. Por exemplo, os óleos essenciais ficam com aromas mais acentuados. Então, esse seria um motivo pra você fazer o hot process, mesmo que você fosse botar mais líquido e esperar ele curar. Bom, o próximo comentário também tá num vídeo de shampoo pastilha pra cabelo seco. E esse comentário é da Vitória. Ela fala assim. Tem diferença crucial em relação ao estetionato de sódio ser em pó ou ser em escamas? Porque a opção em escamas é bem mais barata, né? Ela fala aqui que é quase 50% mais barata. Bom, a gente aqui tem experiência com o SI em pó, né? Que é como a gente compra ele. E a gente resolveu comprar ele assim porque no curso que eu fiz, a moça sempre falava que era mais fácil de você manusear ele, né? De ele derreter. Enfim, você não tem que esperar tanto tempo. Enfim, colocar em banho-maria e etc. E aí por isso eu uso em pó. Mas qual que é a opção que você pode fazer, né? Se você realmente faz muita diferença no seu orçamento e você não consegue encontrar em pó acessível, Você pode comprar ele em escamas e triturar. Aí você vai ter que sempre usar o seu equipamento de proteção. Isso é muito importante, gente. Principalmente a máscara. Ela não pode ser qualquer máscara. Uma máscara de pano assim fininho. Porque esses pozinhos são muito finos. E ele vai subir e vai ser muito desagradável mesmo. Então, procure uma máscara que seja para proteção para névoa, sabe? Que você tenha certeza que não vai vir nenhum pozinho na sua via respiratória. Outra coisa importante também é usar o óculos. Porque imagina só, cai um pozinho no seu olho, coceira danada, sabão, vai ser péssimo. Então, muita atenção ao equipamento de proteção. Mas essa é uma opção muito viável. Muitas pessoas nos grupos que eu participo de Cosmética Natural falam que trituram o SI em escamas, né? E outra coisa legal é que uma seguidora aqui do canal já falou que gosta de botar o SI junto com água destilada em banho-maria para ele derreter. Então, essa pode ser uma outra alternativa aí. Tá vendo como os comentários são importantes. Outro comentário no vídeo também do sabonete 100% óleo de coco foi um comentário da Mari Nilde. E ela pergunta, você usou o óleo essencial como superfet? Gente, óleo essencial não serve como superfet, tá? Isso é muito importante esclarecer. E nessa receita, algumas pessoas tiveram, estranharam, perguntaram, ah, cadê o superfet? Quando você adicionou o superfet? O que é o superfet? O superfet, nesse caso, é o próprio óleo de coco, tá? Como eu falei aí que eu calculei com o superfet bem alto, né? De 25%. E esses 25% quer dizer que vão ter 25% de óleo de coco sobrando na receita, tá? Então, eles vão estar a mais. Só que como é o mesmo óleo, é só óleo de coco, não compensa eu calcular e colocar em um momento diferente. Só compensa eu colocar o meu sobreengordurante num momento diferente quando eu quiser escolher esse sobreengordurante, né? Lembrando que eu só posso fazer essa escolha no hot process. No cold process, eu não tenho como escolher. Porque quando a gente coloca o sabonete na forma, ele ainda tá muito no comecinho do processo de saponificação. E aí, nesse caso, vai sobrar o óleo de saponificação mais lenta, ok? Nesse caso aqui, o que vai sobrar é o óleo de coco, tá? Podem ficar tranquilos que você tá colocando no começo do processo, mas ele vai sobrar. Porque não tem soda suficiente pra saponificar todo esse óleo de coco, ok? E, no final, eu coloco a babosa, né? Pra deixar a massa mais fluida. Você pode colocar algum leite de coco ou algum outro leite vegetal de sua preferência. Eu gosto muito da babosa, eu tenho aqui no quintal, então optei por usá-la. Um outro comentário nesse vídeo foi alguém me perguntando como que foi o processo. Gente, o processo da babosa é muito simples, tanto que eu usei no creme corporal, né? Como o que eu usei no sabonete também. É só você pegar a babosa, colher, deixar ela escorrendo lá pelo menos uns 30 minutinhos pra sair aquele líquido amarelo. Lava, tira o gel e usa. É legal você bater o gel antes pra ele já ficar, né? Bem líquido e não deixar resquício no final da massa do que quer que você vá fazer usando a babosa. Bom, outro comentário muito recorrente, na verdade, foram de várias pessoas. Nas últimas duas semanas a gente fez uma releitura, né? E esse é um comentário que a gente recebe desde que o mundo é mundo pro espiral de ervas até hoje. Que é como eu posso substituir o óleo de palma. Bom, gente, eu já expliquei aqui. Existem, na verdade, dois vídeos aqui no canal muito interessantes que eu recomendo muito que vocês assistam se vocês ainda têm essa dúvida com óleo de palma. Que é explicando sobre o perfil dos ácidos graxos. Vou deixar o link aqui no card e na descrição também. Então, procura lá. Mas, basicamente, o que é preciso entender é que você não vai substituir exatamente o óleo de palma por nada. Então, quer dizer, você não vai tirar o óleo de palma da receita e colocar outro óleo lá exatamente com a mesma quantidade e pronto, resolveu. Isso não existe, porque o óleo de palma tem um perfil muito específico de ácidos graxos. O que você pode fazer é procurar montar uma receita que seja balanceada sem o óleo de palma. Então, você pode usar a oliva e o coco, né? Mais, a oliva em maior quantidade, o coco ali também próximo de uns 30%, por aí. O legal é você poder brincar ali na calculadora e, pra isso, a calculadora é muito útil, pra você poder ver quando você tá começando quais são os óleos, o que é que eles adicionam. Então, oliva e coco já são ótimos pra começar. E aí você pode acrescentar alguma manteiga vegetal que, né, confira dureza. Por exemplo, a manteiga de cacau é excelente, ela é uma ótima alternativa pra dar dureza ao sabão. E você também pode adicionar o ácido esteárico puro, que já foi isolado. Muitas pessoas não querem usar o óleo de palma porque não conseguem encontrar, enfim, porque não acham acessível aí, né? A gente compra também, não tem aqui na cidade onde eu moro, e a gente compra pela internet. E eu ainda acho, ainda defendo que o óleo de palma é muito bom no custo-benefício que ele vai dar pro sabão no quesito qualidade, né? Então, pra mim, vale a pena comprar ele pela internet e ter essa qualidade dele no meu produto final. Porém, ele não é, assim, Deus, né? Você consegue fazer sabonete sem ele. E, inclusive, aqui no canal tem receita sem o óleo de palma, né? A gente postou uma num hot process de balde, que a gente usou só oliva e coco. E como aditivo, a gente adicionou a manteiga de manga como super fat, né? Então, ela nem influenciou na estrutura do sabão. Ela ficou mais mesmo pra hidratar a pele. Então, o sabonete foi, basicamente, coco e oliva e ele ficou sensacional. Esse sabonete é ótimo, lindo, maravilhoso. Já usei, perfeito. Bom, gente, um outro comentário aqui das girassóis. Foi falando, adorei o vídeo, parará, mas tem uma dúvida. Posso substituir o Nipaguarde por óleo resina de alecrim? Gente, não pode, tá? É muito importante que isso esteja claro, que a óleo resina de alecrim, assim como a vitamina E, são antioxidantes. Eles vão prevenir que seu sabonete oxide, rance, né? Mas eles não vão impedir que bactérias sejam criadas ali naquele ambiente. Então, principalmente nessas receitas aquosas, se você não colocar conservante, a chance de você gerar uma colônia de micro-organismos é gigantesca. Então, por favor, usem conservante em produtos aquosos, em produtos que você sabe que tem o pH mais amigável e que vão ficar expostos ali à umidade no banheiro. E os testes que a gente tem feito com o Nipaguarde têm sido ótimos. Lembrando que o Nipaguarde é um conservante liberado pela cosmética natural, está na lista da Cosmos. Se você nunca viu a lista da Cosmos, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. Algumas pessoas também têm perguntado, se foi mais de uma dúvida, como que faz para elaborar a própria receita de shampoo e de condicionador, né? Eu já expliquei, tem dois vídeos aqui falando um pouco sobre a teoria, mas o que eu posso dizer para vocês é que é a prática que vai mostrar qual que é a receita boa ou não. Então, você vai entender um pouco a teoria, né? Para que os seus testes não deem muito errado e vai sempre fazer testes em pequenas quantidades. Os meus testes de shampoo pastilha, a partir do segundo ou terceiro... Segundo? Acho que foi segundo, né, amiga? Terceiro. Terceiro, na verdade, ficou bom. Terceiro, a partir do terceiro teste que foi ficar bom. E eu já estava bem à par da teoria. Já sabia, né, os ingredientes, o que cada ingrediente fazia na fórmula. E ainda assim, precisei errar para acertar. Então, para você poder fazer esse tipo de fórmula, é muito importante a experimentação, infelizmente, né? E aí, o que a gente faz é usar poucos ingredientes para que, caso dê alguma coisa errada, a perda não seja muito grande. E a mesma coisa se aplica às emulsões, né? Perguntaram para a gente aqui como que faz para elaborar uma receita de creme corporal, uma receita de creme capilar. E a questão que a gente esbarra é justamente essa. Não existe uma calculadora gratuita que você possa lá, que nem a calculadora de sabão, jogar os ingredientes e elaborar uma emulsão. Então, o que você tem que fazer é conhecer, realmente, os ingredientes, principalmente esses ingredientes que dão, que fazem a emulsão acontecer, né? E que dão textura. Conhecer e saber qual porcentagem, geralmente, se usa dele. E aí, vocês podem usar as receitas básicas que vocês encontrarem aqui no canal ou em outros canais, né? E tentarem fazer pequenas adaptações. Essa é a melhor forma de você ir aprendendo, porque você vai entendendo como cada ingrediente funciona, usando receitas bases que você sabe que já foram feitos os testes. Então, você não vai, não corre tanto risco de dar errado, né? E de perder. Já no caso da emulsão, diferente do shampoo pastilha, eu já acertei de primeira. O primeiro teste que eu fiz deu super certo. Então, também pode acontecer de você fazer o primeiro teste e dar super certo. Por isso que é importante você seguir receitas que já tenham sido testadas previamente. Bom, pra fechar, né, o nosso vídeo de hoje de perguntas, existe uma outra pergunta aqui, muito boa, que eu separei, que foi da Gabi. E ela gostaria de saber se ela pode usar a receita que eu passei de creme corporal no cabelo. Já até responderam ela lá, uma outra seguidora respondeu. E eu achei muito legal. É muito importante a gente saber que o nosso cabelo, ele gosta de surfactante catiônico. É o surfactante catiônico que vai ajudar a gente a selar os fios, a manter o cabelo protegido. Enfim, ele é muito importante, né, na formulação de um creme capilar. Então, se você usar esse creme corporal no cabelo, ele não vai te dar esse efeito, que é muito importante. Além disso, a tendência que tem aí do cabelo ficar meio pesado, sabe, porque você não tá usando o surfactante apropriado pra ele. Então, respondendo essa pergunta da Gabi, se você quiser começar a testar, né, as receitas de creme pra pentear aí na sua casa, você pode usar essa base da emulsão, mas substituir o surfactante não iônico pelo catiônico. E a gente aqui no Espiral de Ervas já tá, né, numa fase bem avançada dos nossos testes de creme pra pentear, e muito em breve a gente vai compartilhar a receita com vocês aqui, estamos super ansiosos também. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenha sido bem interessante pra vocês, assim como foi pra mim, buscar aqui nos comentários de vocês e compartilhar um pouquinho do que eu vejo quando eu leio esses comentários. Continuem comentando, a gente adora. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo. Tchau!